Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lelio Coelho e hoje nós seremos barões que estão lutando por poder para conquistar territórios, marchando com seus exércitos de cavalaria para construir ali uma vila, uma fortaleza e, por que não, uma cidade. Estou falando de Barony, um jogo para duas a quatro pessoas do designer Marc André lançado em 2015 pela editora Metagor, lá fora, e que chega aqui no Brasil pela editora Conclave. Esse vídeo é um apoio da loja Dungeon Board Games, que mandou aqui esse exemplar do Barony para a gente para gravar esse vídeo. Então acessa lá www.dungeonbg.com.br que eles têm vários jogos à venda, inclusive o Barony. dá a chegada lá na loja deles para ver o catálogo, que tem bastante jogo legal. E nesse vídeo aqui eu vou falar as regras do Barony para você aprender a jogar e depois você pode ver a minha opinião no outro vídeo, clicando na cartelinha final desse vídeo aqui ou na descrição do vídeo também. Então sigam com ele para aprender a jogar Barony. Pegue nove peças de terreno aleatórios por número de jogadores na partida e posicione aleatoriamente na mesa formando o tabuleiro do jogo. Crie uma reserva com as fichas de recursos. Cada jogador recebe em sua cor cinco cidades, duas fortalezas, quatorze vilas, sete cavaleiros, a ficha de ajuda e o marcador de pontos de vitória, que é colocado na posição zero do tabuleiro de pontuação. Escolha um jogador inicial e ele coloca uma cidade e um cavaleiro em uma mesma região do tabuleiro. Os jogadores seguintes, em ordem horária, fazem o mesmo e quando chegar no último jogador, ele coloca mais duas cidades e dois cavaleiros, num total de três cidades e três cavaleiros. Então, em ordem anti-horária, os jogadores posicionam mais duas cidades e os dois cavaleiros até que todos tenham posicionado três cidades e três cavaleiros. Esse posicionamento tem algumas restrições. As cidades não podem ser posicionadas em lagos, florestas ou adjacentes a outra cidade. No Barone, os jogadores se alternam em turnos, realizando uma de seis ações possíveis. E o objetivo do jogo é se tornar duque, conseguindo conquistar esses títulos através da extração de recursos dos territórios ocupados. Então, vamos conhecer aí, em detalhe, as seis ações disponíveis no jogo. A primeira ação é o recrutamento. Nessa ação, o jogador pega dois cavaleiros de sua reserva e posiciona em uma de suas cidades. Se essa cidade estiver adjacente a um lago, ele posiciona três cavaleiros. A segunda ação é o movimento. Nessa ação, você pode escolher um ou dois cavaleiros e mover para um espaço adjacente. Os dois movimentos são independentes quanto à origem e destino, mas você não pode mover o mesmo cavaleiro duas vezes. Algumas restrições ao movimento dos cavaleiros. Eles não podem mover para um lago. Não podem entrar em uma região com uma cidade ou uma fortaleza adversária. Não podem entrar em uma região com duas ou mais peças de um oponente. Não podem entrar em uma montanha com uma ou mais peças adversárias, seja um cavaleiro ou uma vila. Em algum momento do jogo, pode acontecer de peças adversárias entrarem em uma mesma região. Enquanto houver apenas uma peça de cada jogador no espaço, eles podem conviver em paz. Mas se dois cavaleiros do mesmo jogador entrarem em uma mesma região, ele destrói todas as peças adversárias ali presentes. Se uma dessas peças for uma vila, o jogador atacante pode roubar uma ficha de recursos à sua escolha do jogador defensor. Se o jogador defensor não tiver nenhuma ficha de recurso, o jogador atacante não recebe nada. A terceira ação é a construção. Nessa ação, você pode trocar qualquer número de cavaleiros do tabuleiro por uma vila ou fortaleza de sua reserva. Os cavaleiros retornam para a sua reserva e para cada construção feita, você recebe uma ficha de recurso daquele terreno. Se uma região tiver dois cavaleiros, apenas um é retornado para a sua reserva e o outro se mantém no mesmo lugar. Você não pode construir em um local onde já existe uma cidade, uma vila, uma fortaleza ou um cavaleiro adversário. Existem quatro fichas de recursos, uma para cada tipo de terreno. As fichas de recursos possuem duas pontuações. Os números dourados à esquerda são utilizados para adquirir títulos em uma ação que já vamos falar. A pontuação prateada à direita é utilizada para a pontuação no final do jogo. As fichas de campos são as mais valiosas, que valem 5 e 3 pontos. As de planície, 4 e 2. Florestas, 3 e 1. E as montanhas são as menos valiosas, com 2 e 0 pontos. A quarta ação é a nova cidade. Nessa ação, você pode trocar uma vila por uma cidade de sua reserva. A vila retorna para a sua reserva e você recebe 10 pontos de vitória pela nova cidade. Mova o seu marcador uma casa para baixo no tabuleiro de pontuação. Você não pode construir cidades em florestas, regiões adjacentes a outras cidades, mesmo que seja sua, e regiões com cavaleiros de um oponente. A quinta ação é a expedição. Nessa ação, você pode pegar dois cavaleiros de sua reserva, remover um deles de jogo permanentemente, e posicionar o outro em qualquer região vazia às margens do tabuleiro. Você não pode posicionar esse cavaleiro em um lago, ou um espaço com uma peça de qualquer jogador. A sexta e última ação disponível é o título de nobreza. Nessa ação, você pode trocar 15 pontos dourados de recurso para adquirir um título de nobreza. Devolva as fichas de recurso com a pontuação necessária, lembrando que você não poderá pegar troco pelos pontos gastos. Mova o seu marcador de pontuação uma casa para a direita. Quando um jogador se torna duque, termine a rodada para que todos os jogadores tenham o mesmo número de turnos, e conte os pontos de vitória do tabuleiro de pontuação e das fichas de recursos remanescentes de cada jogador, utilizando os pontos prateados. O vencedor da partida será, adivinhem, o jogador com o maior número de pontos de vitória, que pode inclusive ser o jogador que não é o duque. Então repare para você não terminar a partida e perder a partida. Se mais de um jogador ficar empatado, o desempate é a favor do jogador que está mais próximo do jogador inicial, em ordem horária, claro. Então, ó, essas foram as regras do Barony. Se esse vídeo serviu para você conhecer o jogo, aprender a jogar, ou simplesmente te fez feliz, por que não, uma pessoa melhor, deixa o like aí, deixa um comentário para mim, se inscreve no canal e usa esse recurso novo aí do YouTube, que é o sininho. Se você clicar no sininho, você vai receber uma notificação assim que o vídeo do canal for para o ar. Então você vai ver ele aí quentinho, recém saído do forno, beleza? Querendo saber a minha opinião sobre o Barony, vai estar a sugestão aí na cartela final do vídeo e também na descrição no YouTube. Beleza? Eu sou o Davi Coelho e vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. 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 Obrigado.